O que é bonitinho? Ele gosta. Vamos ver se nós estamos parecidos com os meninos do BTS. Bota a foto aí. Olha lá. Vamos lá. Sensacional. Sensacional. Vocês estão lindos. Você está sensacional. Podia ter tirado a etiqueta do óculos, né? Está aí ainda. Está a etiqueta. Sensacional. Está ótimo. Você, Biel, está ótimo. Eu nunca imaginei ver você com essas canelas. Está muito legal. Bota de novo a foto deles. Põe a foto deles. A camiseta dele está um pouco larga ali, né? Está um pouco larga. Agora vem para mim aqui. É, mas você está... Está parecendo um cavalo, bicho, de tanto malhado? Bom, vocês querem ver uma apresentação do BTS? Bora lá? Agora. Vamos. Então, maestro, solta a música. Dança, gatinho. Dança. Dança, gatinho. Dança. E legal. E aí Ele gosta. Dança, gatinho. 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 Dança, gatinho.